Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Reward no desafio do Gelo Marinho 2.0 E eu acho que eu sei qual que é a solução para os nossos problemas, eu estava analisando o mapa aqui e a solução estava embaixo dos nossos narizes o tempo inteiro Onde está a solução Marcelo? A solução está aqui, essa é a solução, Mega Aranha, esqueci completamente desses bichos aqui embaixo, se eu atiçar esses bichos aqui, eles saem matando tudo que tem na frente Então se eu conseguir fazer com que esses quatro mecanoides aqui sejam mortos, o resto eu me viro, o resto eu me viro, o problema são esses quatro aqui Esses aqui é tranquilo, então o que eu vou fazer? Vou sacrificar um colono, no caso a caspa, bora Bora, 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 vamos lá Tem que vir até aqui, ele tem um raio de ativação de cinco quadrados, o que significa esse raio de ativação? Que se alguma coisa entrar dentro dessa área, ele ativa e ativa os que estão dentro do raio dele Então esse ativa esse, reação em cadeia, esse ativa esse, ativa esse, todos são ativados, porque eles estão sempre em distâncias curtas Mas eu queria que tivesse mais Mega Aranha Mega Aranha seria melhor, vamos acelerar aqui e vamos pra treta Vamos lá, caspa, você vai fazer as honras pra nós Eu tô perdendo um colono atrás do outro Ó, ela vai entrar aqui no raio de ativação Já ativou, eu acho que eu já posso ir Olha lá, ativou Bora, corre Corre, viado Não vai dar tempo, né, de... eu queria pelo menos chamar crise de crença da caspa no meio da fuga Então já morre aí Isso, pronto Já era, tchau pra você Deixa eu bloquear esses itens aqui pra ninguém vir aqui agora, né Isso E agora deixa o pau torar aqui Boa, já veio os principais pra frente, ó São esses que tem que morrer Esses quatro Esses quatro são os Romeu Morreu, Romeu tem que morrer Morreu Esse aqui tinha que morrer também, ó Eu acho que esses fazem um estrago aqui, viu Queria falar não É Tá bom Tá bom, foram bem Foram bem, hein, pô O que você tá indo fazer, Ana? Putz, foi resgatar Dá pra resgatar? Olha onde você vai pra... morreu Não dá pra resgatar não, eu acho Ô, Ana Presta atenção Sai daí Ah, mas um inseto acordou ali Vai pra casa, Ana Esse bicho tentou vir atrás de mim, tá? Eu vi Tinha que sobrar essa desgraça aqui Tá, acho que essa quantidade agora aqui eu consigo... Não, não foge não, vai lá Não, não foge não, vai lá Agora ela não tá mais ativada, né? É Ela ia conseguir fugir Mais um casulo Não vai rolar tão cedo É... tá, acho que agora eu consigo resolver o resto, né? O pior é que é muito... Eu tenho que distrair esse cara aqui, ó Mais alguns tiros lá com o Fábio Vai, Fábio Usa o morteiro e resolve Tenta fazer alguma coisa aqui, ó Mata uns quatro Será que ele consegue matar uns quatro? Três não tá tão difícil Ó, dois foi Vamos lá Confio em você, Fábio Agora eu vou deixar você fazer aí, mano Vai Errou Tá bom Vai continuando aí Quantos tiros você tem? Dezoito Tá Eu preciso de um comerciante pra comprar componente Ou de um meteoro de componente Meu outro mecanoide tá aqui Meu outro miliciano Por enquanto, derrubei dois Fábio Alimentação zoada Errou de novo Tava indo bem, hein, Fábio? Primeiro tiro, você foi benzão Pode comer Pode comer Trinta e sete por cento? Dá pra tirar mais Quanto falta pra reviver esse mecanoide aqui? Certo E esses trumbo, hein, Marcelo? Vai deixar pra lá Saúde Ah, esse trumbo aqui tá com problema Tá com demência esse trumbo aqui Oh, rapaz Se eu tivesse visto antes Eu consigo fugir dele Ele tem só 55% de velocidade de movimento Vingança Tome tiro E vambora Vem pra cá Vai ser caetado Tranquilamente Enquanto o Fábio faz o serviço dele ali em cima Tá sangrando já? Não Vamos ver o Fábio passando aqui de um lado pro outro E o meu bichinho aqui também, né? Beleza Acho que eu vou usar ele de escudo Meu limpador Aglomerado assustador Acho que eu vou usar meu bichinho aqui de escudo Como ele tem cegueira Demência Ele não vai acertar tanto assim Ó 100% ainda 100% 100% 100% E aí, Fábio? Como é que tá a vida desse bicho? Aí, matei Demência, meu amigo É catarata Então pra ele acertar Ele ia ter que Olha, eu ia falar pra vocês, viu? Ele ia ter que batalhar muito pra acertar Tá Consegui um trumbo Só falta o comerciante Libera essa cerveja Eu tô vendo, às vezes, meus Colonos virem aqui embaixo Eu não tirei essa área aqui, não? Não tirei Pronto, agora eu tirei Tem outro trumbo aqui, ó Aglomerado assustador Não tem como, né? Não tem como Agora não tem como Fábio Moroni não encontrou reservas para o morteiro O que você tá indo buscar aí, Fê? Cachaça Braba Beleza Descansa E deleto os mecanoides, né? Primeiro trumbo Cadê o outro trumbo? Tá aqui, ó Morreu? Ah, não Pior que eu acho que esse trumbo aqui Se ele passasse lá Dava bom, hein? Só que a saúde desse aqui tá 100% Não tem como fugir dele, não Deu 69, pele de trumbo Vai, Ana Sua vez de brilhar Deleto os mecanoides Tem bastante Boa Quanto de aço vai dar essa brincadeira? Tava pensando em fazer prateleira no episódio passado, né? É, mano É, 20 de aço faz muita falta Já faz... É... Ah, você deve ter feito prateleira antes Mano, não é assim, velho Não é assim É 20 de aço Cada prateleira É uma paulada Eu vou fazer Apesar que essa área aqui seria útil depois, né? 2, 4, 6, 8 10, 12, 14 Vou fazer assim por enquanto Certo? Até mesmo porque Eu preciso resolver esses caras Que tem bastante aço, hein? E comida, né? Só que se eu não for lá logo Vai sumir Ó, o mecanoide tá pronto, Ana Vai ficar vacilando aí É isso Vai comer e dormir E a gravidez, hein, Ana? Tá como? Segundo trimestre É... Obra-prima? Porra, fez uma prateleira Obra-prima Que beleza Já não basta a riqueza, tá? Quanto tá valendo isso aqui? 100 Então vale 50 Porque tá colocado no chão, né? É... Material de trabalho 40 reais Mais 250% Ganho o máximo 2 mil Multiplicador Saúde 100%, né? Valor final 100 Mas na verdade tá valendo 50, tá? Não tá valendo 100, não Porque itens colocados no chão Tem metade do valor de mercado Beleza? Por enquanto tranquilo, né? Deixa a Ana melhorar O humor dela Que tá bem ruim Zumbi do psico Bom É... Ana O que que eu tenho pra você? Toma um chazinho? Psicóide grávida, hein? Caramba, hein, Marcelo? Você já foi mais... Mais responsável Beleza, subiu tudo Como é que o Fábio tá? O Fábio também tá muito bem Eu já tô com os 3 mecanoides Ainda não Só tô com 2 Vamos priorizar o reparo desse mecanoide São 2 dias Assim que esse mecanoide ficar pronto A gente vai pra ofensiva Essa é a derradeira Essa vai ser a derradeira Tem um bicho aqui Quem que é? Ah, é um lobo Raposa ártica, na verdade Tá, agora é só esperar Esse mecanoide ficar pronto Alexi acordou Quanto falta pra Alexi? É tudo mulher, mano Tudo zoada de... Não tá bom Tá? Esse zumbido aí É embaçado O vício dela tá como? Esse menos 40 É uma beleza Fúria de Alexi, ó Tá vendo? Não tem jeito, mano Cadê meus mecanoides? Agora eu vou ter que dar porrada nela Na verdade vem pra cá os dois Vou deixar ela quebrar a porta Deixa ela quebrar a porta Que eu sento a bolacha nela Não posso nem aceitar Quebrou Poxa, vou meter bala nela mesmo? Toma Se morrer, morreu Me vou drago Vai Ih, caramba Derrubou meu mecanoide Mas tudo bem Derrubada assim Eu consigo consertar Porrada? Porrada Dá porrada aí também Toma O limpador veio e derrubou Agora a Ana consegue consertar esse aqui Ele não foi quebrado Quanto falta? 1.2 dias Acelera Vamos lá, vamos retomar esse mapa Só preciso do terceiro miliciano aqui Que ele vai ser importante pro meu plano Cápsula de escape Vamos ver Júri Fabricação 9 Lazonte ele é Ele é de Lazonte Eu posso melhorar minha Acho que ele não vive não, hein? Pra eu resgatar ele Eu preciso da cama aqui Como cama médica E aqui tá Como prisioneiro Porque não tem espaço Ana Termina a porta No meio do amorzinho, hein? Ana, termina a porta Ih, a raposa foi autodomesticada Isso é bom A gente vai usar ela Não vai dar tempo de salvar o cabra lá, né? Essa cama aqui tem que ser cama de Colono Não vai dar tempo Hipotermia Acho que dá, hein? 27% Pronto Termina Termina, porra Vai, minha filha Pronto Cama de polono E médica Salva Mesmo se ele não vier pra colônia Não tem problema Pelo menos eu aumento Ah, morreu Morreu do quê? Dor nenhuma Não foi de hipotermia Morreu de sangramento Tanto trabalho Pra nada Final das contas Lexi morreu de vida Perda de sangue Também morreu Ah Droga Quanto falta pra esse mecanoide Liberar 17 horas Agora eu tô pistola Agora eu tô pistola Tudo dando errado, pô? Quando parecia que ia dar certo Só preciso desse último mecanoide E dessa raposa também Calma aí que a gente já vai dar um local pra ela Quanto falta aqui pra esse mecanoide? Demônio 10 horas ainda Pode acontecer muita coisa em 10 horas em real world Vou mandar ela na frente Boi de piranha essa raposa aqui Mas vou mandar tranquilão Cápsula de escape De novo Saga Nada que me interessa Vai se lascar pra lá O que você tem de roupa? Hum Lã de ovelha 78% Aí Peraí que a gente tá conversando de outra maneira agora Você não vai morrer antes disso não, né? 4 horas Fábio Corre Fábio Fábio 3 Fábio Corre Fábio 3 horas Acelera Dá tempo? Deu tempo Deu tempo 2 horas Me dê Eu quero só isso aqui Isso aqui trava Pronto E você morra aí Casacão de lã de ovelha, pô? Tá maluco? 78%? O do Fábio, inclusive, tem que trocar, né? O do Fábio não é de lã de ovelha também Mas só que tá zoado Olha aí Pronto Aí, ó Tem até ombreira Você vai morrer, viu? Não fica feliz não Você tá dormindo aí no cantinho não Que Deu ruim pra você Pronto Mecanoide pronto A Ana já vai levantar E a gente vai pros trabalhos O Fábio também vai levantar E já vai comer Pronto O Fábio almoçou Vamos lá Agora é o seguinte Tenho todos os meus mecanoides Venha todo mundo pra cá Agora nós vamos brincar Pera aí Antes disso Eu acho que eu não vou levar A granada Que granada que eu levo Vou levar no bolso Com a Ana Essa outra granada aqui, ó Pegar a granada de fragmentação Certo? Pronto Aí Vem pra cá, Ana Agora nós vamos naquela direção Pra lá Os milicianos não vêm, né? Porque a Ana tá lá atrás É... Vamos criar Expandir a área 4 Pra cá Onde tem mais área 4? Lugar nenhum Aí o lobo Só permitido Na área 4 Some daí, lobo Você vai na frente Aqui vai ter que ter Calma, hein? Área 4 tá permitida aqui? Aqui tá permitido Então não é mais pra permitir Tô esperando você, lobinho Ok Ok Vocês dois vêm pra cá E vocês cinco Vêm pra cá E vocês vão vir assim, ó Cadê o lobo? Ô, meu filho O que é que você tá aí? Aqui também é a área 4 Cacete Pronto Pronto Vamos lá O lobo vai fazer as honras Vocês três Fica aqui E vocês dois Vêm pra cá E aí vocês dois Vão fazer A cortina de fumaça Vão fazer o Quarta luz E vocês Fica logo na sequência Cadê meu lobo? Tá que se dane Esse lobo Fica embaçando E aí vocês Vão fazer o Quarta luz Que é assim, ó Segura o shift E zigue-zague Certo? Pra dar passagem Pra vocês E vocês É Eu acho que vai ser melhor Ok, acertamos um Fábio Agora você vai brilhar Agora é sua hora Estudei dois Morreu Não tem problema Fábio tomou um tiro De grátis Boa, se a Ana Largasse a granada agora E o Fábio pegasse Seria ninja, hein? Larga E o Fábio Equipa Como você tá atacando Essa granada? Ok Ótima granada Agora aqui, ó Se você é bom mesmo Vai Os milicianos Podiam vir um pouco pra frente Aí Comerciante Produto exótico De Lazonte Mata tudo Conseguimos Fábio Resolve aí, mano Já era Liberado Não, peraí, Fábio Aproveita que você Tomou um tiro Mas tá sem risco imediato Volta aqui E acaba com essa desgraça Desse negócio aqui Que eu não aguento mais Putz Grila, mano É bala Pronto, Ana Vai pra casa E já vai falar Com o comerciante E você pode ir Pra área sem restrição Que você vai virar Rango Libera tudo Isso aqui é o levantador Isso aqui é o levantador Ó, logo o levantador Resolvido um problema Os milicianos tem que liberar E resolvido outro problema Dopou até componentes, hein Eu tava precisando Libera tudo agora Marcelão É tudo nosso É tudo nosso Depois de horas e horas Sofrendo É tudo nosso Certo Libera os corpos Também pra Libera Libera E libera Faz o seguinte Já pega o componente E leva embora Os componentes No caso, né Você Você E você Pedaço de aço Mano, aqui tem aço agora Nessa brincadeira, viu Libera Aleluia Rapaz Acabou o problema Morreu a galera, viu Pra resolver isso aí Mas agora eu tô com menos 10 De colono não enterrado Vamos resolver isso também Coloca aqui mais uns túmulos É Só que eu tenho que proibir Porque o colono É o doite Esse aqui E a outra é a caçuba Esse aqui Libera a faca É isso aqui Eita Era comerciante de Putz Eu nem vi, mano Eu achei que era Comerciante orbital O que esses caras tinham? Aham Prata Nariz artificial Orra Orra Fábio sarra do nariz, hein Putz 20 componentes Como é que tá A minha relação Com o Lazonte Não dava Não daria Não teria como Eu não consigo Chega Putz Eu não vi, mano Que era comerciante Que andava Eu pensei que era Comerciante que andava É ótimo Comerciante terrestre Achei que era orbital Tá bom Vai, acelera E vambora E você Passa a faca Ah, sai pra lá, mano Vai ficar comendo minhas coisas aqui não Fábio foi curado Acorda, Ana Cadê a raposa? Ah, ela tá sem gerenciamento de animais Vai lá, Fábio Resolve Pronto Sai pra lá Você vai ficar comendo aqui não Deixa eu priorizar Ah, tem que esvaziar aqui, né Meu mecanoide levantador Putz, eu não vou conseguir tirar Porque eu tenho que permitir Que eles tragam pra cá Só pra fazer esse serviço aqui Eu vou colocar o Fábio Sem restrição Só pro Fábio limpar aqui Prioriza a extração E a Ana Prioriza Isso, pronto É só isso Tá bom, Fábio Pode deixar aí E agora você volta pra área 2 Só isso Obrigado Minha granada de pulso eletromagnético Ficou aqui, né Pega lá, Fábio Não dá esses vacilos não Certo? Preciso reparar meu levantador aqui Talvez eu construa até mais um, viu Tô nessa vontade aí Assim que eu tiver Eu trouxe dois componentes Que tá com o Fábio no caso, né Cadê ele? Tá voltando já Solta o preso aí, Fábio Itens Larga tudo Pronto, garoto Boa Uh Que sofrimento, hein Acho que voltamos ao status quo Caramba, mano Opa Preparação para o bebê de Ana Putz, mas na hora, hein, Ana Na hora, hein, fia Eu consigo priorizar o enterro do Doit? Deveria conseguir Ele tá na área inacessível? Tiro certeiro do Fábio Agora, Fábio? Vou falar para você onde você coloca esse tiro certeiro Tá de sacanagem Ai, caramba, era para eu ter feito Não era para fazer a horta hidropônica Agora já foi Planta arroz Fiquei sem nenhum componente Os comerciantes passaram E eu perdi a chance de comprar componentes, hein Eu tinha chifre de trumbo Cacete, eles consertaram aqui, ó Um dos aquecedores Inclusive eu posso até desligar alguns Que a temperatura tá bem agradável Pra diminuir a chance de quebrar, né Pronto, a Ana tá plantando arroz Invasão Polmeia Vão cair aonde? Vão cair aonde e o que são, né Ok Ceifadores E aqui em cima Ceifadores também Vão atacar Vão se preparar Bom, ceifadores eu resolvo fácil, né Tem o meu macetinho Da parede ali Eu tô... Meu problema aqui é que eu preciso desse cabra aqui, ó Quanto falta Já vai liberar ele, já O problema é que ele vai sair pra trabalhar E ele vai fazer caquinha Deixa eu já travar esse cara aqui dentro de casa E a Ana Libera esse aqui E eu já travo ele dentro de casa também E a gente resolve esses caras aí, ó Certo? Trava aqui Aí, boa É... E esses daqui Eles vão pro grupo 2 Beleza E pode ficar na escolta, certo? A Ana pesquisando, né Braba Brabíssima Sem prisioneiros Muito bom, hein, Marcelo? Tá bonito Aí, começaram o ataque Então, Ana e Fábio A Ana grávida, né Barrigão Vem com a Ana É... Fábio Essa granada aí Acho que não vai dar certo Nisso aqui que a gente vai fazer não, viu Eu não tinha pego um revólver Acho que ele tá no chão aqui Tá aqui, ó E é pobre ainda por cima Tranqueira Prato ali no chão Eu nem tinha visto Começar a limpar o mapa agora, né? Libera tudo A cálcio A cálcio está enterrada Tá Peraí que eu liberei os corpos aqui Mas não é pra liberar ainda, não Aí Vamos lá Ô, Fábio Equipa A granada de pulso Aí, vai, mano Você vai Vai fazer cagada aí E vem pra cá E os mecanoides Vem pra cá Opa Dois já vieram aqui, ó Passa pro lado de cá Oi Tranquilo Posso reparar aqui já com o Fábio Ok Esse aqui vai vir por aqui E a gente Já vem pra cá Que aí vai inverter agora Ih, eu vou ser cercado Eu vou ser cercado Eu tenho que escolher um alvo Fábio É Taca a granada aqui E vocês quatro Uma seta esse aqui Que já tá zoado Bum Ô, milícia Onde você vai, mano? Mata esse maluco aí, mano 25% só É... Tá, agora vambora Alguém vai ter que ficar pra trás Essa brincadeira E é o miliciano 3 É, ficou dois, na verdade, né? O outro tá estunado lá Ah, pelo menos ele não morreu Visitantes Fica um pouco mais pra frente Que aí eles miram em você Ou esses visitantes vão chegar Ah, aqui um pedaço de nave Muito bom Componentes O que que os visitantes estão trazendo? Não tá trazendo nada Carne seca Carne seca Carne seca Carne seca E carne seca Eles vão embora Não vão aguentar o frio Vão embora Antes de chegar aqui embaixo Passa pra cá E a Ana Repara esse aqui O bom é isso, né? Troca Energia por Reparo Taca uma granada aqui já Que aí a gente já Consegue resolver Eu errei Errei a granada E aí, Ana? Você não vai atacar ninguém Ah, tá reparando Puta, eu tô stunando Meus próprios mecanoides Putz, achei que ia acertar essa, hein? Beleza, tá stunando Não Por que que você tá atacando pra lá, meu amigo? Vai ter que fugir Estou stunando os caras Será que ele consegue Estunar a galera aqui? Ó, conseguiu Acho que dá, hein? Acho que dá Nessa posição ficou legal Rapaz Só adaptations Um atrás do outro Tiro nível 13 A Ana pegou Morreu? Ué? Mas por que que ele fugiu Tá maluco, tio? Uh Tá liberado Ana, repara esse aqui Pronto, pode liberar o levantador E o limpador também Rapaz O negócio aqui tá Tá bagunçado, viu? Show E os visitantes chegaram até aqui mesmo Os caras foram embora O miliciano se curou É só reparar o último miliciano, né? Aí, boa Pronto Eu preciso enterrar esse cabra aqui, ó E, Fábio, vai lá buscar a arma, por favor É ruim, mas é o que tem Definir colono Doge Agora você consegue? Não consegue Acho que o Mecanoide vai buscar lá Tem muita coisa pra ele buscar no mapa Buscar o ouro agora Busca isso aqui Tá vendo? Tudo que tava espalhado no mapa agora Tá Liberation Bom, a Ana já tá Na pendura, né? Do bebê Terceiro trimestre Movimento menos 50% Manipulação menos 10% Compensação de taxa de fome Mais 50% Comida tem Tem bastante arroz É... Eu tô fazendo bastante aço E eu vou ter muito mais aço Então eu acho que Dá pra pôr mais umas prateleiras Olha a demora Que foi pra conseguir Colocar a prateleira Com tranquilidade no jogo Vou botar mais uma aqui E mais uma aqui Certo? E ainda faltou ainda, né? Aqui Aqui E aqui Com isso eu acho que fica tudo Na área disponível aqui E sai esse monte de tranqueira do chão Enterrou o Doge? Enterrou Agora é hora de limpar o mapa Aleluia Conseguimos Juntos Juntos vencemos Olha isso aqui, mano Que bagunça Libera aqui Aqui, ó Aço Agora nosso mecanoide Vai pirulitar pelo mapa Libera esses corpos Libera isso aqui Libera aqui Aqui E aqui Opa, aqui tem componentes Tinha esquecido Erupção solar A Ana já tá indo lá Desconstruir A Ana tá sempre com Com escolta Foi cinco componentes Que caiu? Perdi minhas plantações Tudo Já pode acabar Já isso Obrigado É Esses mecanoides aqui Eles tem que entrar Em modo de recarga Beleza Agora Cadê eles? Aqui vai todo mundo Pro grupo dois Faltando um Cadê eu? Grupo dois E o grupo dois Eu transformo em recarga Pronto Show de bola E continua a limpeza do mapa Rapaz É Tinha uma nave de escravo No alcance Eu nem vi Mas não vi mesmo Vacilei Podia ter Comprado componentes Talvez Libera aqui Ó o tanto de item Tem ainda aí Marcelo Pra você pegar Fora a carne De preguiça Que vai virar Combustível Por isso que eu queria Mais um levantador Será que eu consigo Fazer o módulo Que eu tenho Acho que um pouco De componente Agora tenho cinco É Vou fazer mais Dois Quanto de área Eu tenho disponível Eu só tenho espaço Pra mais um Eu teria que desabilitar O limpador Ou construir A mochila Quanto custa a mochila Seis componentes Não, não é a mochila É esse aqui É a mochila de banda larga Eu vendi os meus Também não vai fazer falta Tá O comunicador sem fio Banda larga Mais três Mas vai quatro Ah Tá bom Faz dois subnúcleos Ele já pode gestacionar Mas Adicionar tarefa Levantador Quero dois Por que que eu vou fazer isso? Porque aí eu deixo um desligado Tá fazendo falta Levantadores Antes da Ana ter esse bebê A gente podia Tentar trazer alguém Pra base, né? Ah Eu não tenho madeira Droga Eu vou comprar uma madeira Lebre da neve louca Que isso? E ela vem doidona mesmo? Acho que meus milicianos Conseguem dar conta disso, né? Ah Consegue Tranquilo Ela ataca humanos, não é? É só humanos que ela ataca Ela não ataca os mecanoides, eu acho A não ser que encare os mecanoides Como humanos Não, não ataca mesmo Caramba Que doideira Esse bicho maldito Tá simplesmente me Ah Eu sei que ele tava me ignorando Peraí É bala Ah Você tá brincando Ah É uma brincadeira mesmo, né? Seus inúteis Bom, galera Acho que é isso Finalizar esse episódio por aqui Deu bom Ai Que desespero, mano A Ana tá quase pra Nascer o bebê E esse bebê Vai nascer num mundo Não muito agradável, né? Mas tudo bem Finalizar o episódio por aqui A gente se vê no próximo episódio Ai Vou limpar esse mapa Até que enfim A gente se vê lá Valeu Falou Tchau 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri